e aí cês tão tudo bem é isso aí então última parte a gente tinha libertado os fantasminhas lá né os teressas os como chama aquele aquele bicho lá em português no ocidente não sei aqui é teressa então você pode ver que ele está escondido aqui agora nas nas salas que são clara lá vida é 30 só sugar de boa então total de 50 fantasminhas nessa mansão toda então cada vez que a sala for ficar clara a gente já procura o teressa já aqui vamos salvar ok desculpa hoje também é não upar vídeo tá foda essa semana vai ser com muito corrida pra mim tanto é que hoje eu vou gravar dois vídeos eu vou já upar esses dois já beleza beleza aqui 50 o ruim desses fantasminha que eles fogem para a parede e se eles podem ir para a parede desaparece na outra sala na parede que é da outra sala é cara que tava em barulho né sei beleza agora aqui saber onde ele tá só olhar o sensor que tá ali no que ele embora aqui na frente normalmente só bater no item que ele aparece aqui vida 30 é de boa ainda que no começo é de boa que a vida é 30 né mas se não me engano lá para o final com essa ter vida sem 80 aí pode tudo é triste triste não é não luíde você que gosta de socar esse aspirador no cu né vamos então pra aqui pro é oeste né pra cá esquerda e vamos pegar mais três fantasminhas que estão aqui o ratinho aqui no ratinho ratinho vem cá aí o ratinho que não deu pra pegar por causa daquele pai moda poker nem vou salvar só vai depois pegar os três aqui aí tem o segundo aqui pegar aqui da criança primeiro cadê baby baby onde está aqui onde está aqui 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 por que aqui Agora Ah tá, aí já que eu juntei 5 fantasmas Ele fala pra eu ir pro banheiro Aí pra poder assim Avançar o jogo Acho que se não juntasse esses fantasmas aqui Não ia dar pra avançar Lembra que Acho que na última parte que eu fui no banheiro Que tava falando que tava trancado Alguma coisa assim, tinha gente lá Aí tipo, se você enrolar muito aqui O fantasma ele muda de lugar Foi o que aconteceu agora Aqui Vem cá baby 30 Oh, beleza Agora a gente salva aqui 6 fantasmas Ahn Salvar Beleza Agora bora pro primeiro andar Lá naquela sala de dança Lembra não Onde tinha os fantasminhos dançando lá E o nome daqueles bichos era Shy guy Shy guy Quase eu falo shigui É shy guy Tinha esquecido esse nome Eu sou mais rei ro Desculpa É aqui Beleza Hey Teresa Teresa Começa Aqui Come on Fuck Tentar aqui Aumentar Pra cá Mesmo lugar Aqui na cadeira do lado Qual que é a vida? Cê sei, tá viu? Aí já começa a aumentar a vida dos bichos Já Pronto Good E eu acho que na sala do lado Aqui acho que não vai ter Nessa Nessa aqui que eu libertei os fantasmas Ah não, tem sim Olha só Cadê? Cadê? Baby Aqui Despeito Hum? Ah, essa caixa aqui Ah, não é Aqui Caixa do meio Cinquenta Ye Não foge Bitch Pronto Acabou Acabou Agora a pergunta é Será que eles estão no banheiro também? Porque tem um banheiro que ele ficou claro, né? Vamos ver lá Já que eu preciso ir no banheiro também, né? Isso aí É Nossa, mano Calma Matrix Ah, tem o fantasma ali Candelário Que chama Que é o negócio ali É Aqui não tem fantasma Beleza É aqui Esse banheiro aqui Já consegui entrar Quem tava aqui dentro era o Kinopil Yo, man Está bem Sayonara Vou deixar você aqui Eu acho que aqui Tem fantasma azul, hein? Será que é aqui dentro do vaso? Não A chave aqui Beleza Vamos conversar com você Ele falou assim Eu derrubei a coisa importante aqui no vaso Está aí, mano Eu tirei ela para você É Precisa chorar por causa disso, cara? Que triste Ok, agora Essa Ah, beleza Aquele lugar ali vai ter um fantasma muito Bonzinho Aqui Também não tem fantasma, né? Eu sempre me pergunto O que é essa Essa caixa aqui Não, não essa Essa aqui Vocês que manjam de coisa antiga Me ensinem o que é isso Será que é aquecedor? Ou será que é um armário Normal Valeu Bora lá, então É Eu sei que aquela Calma Eu sei que aquela sala que a gente vai Tem um ratinho Isso eu lembro Sai, sai Aqui, né? Ó, o ratinho Ele está aqui, ó Tem Uhul Sugatuto Pega aí Pega as moedinhas Aí Agora pega a safira Aí, mano Aí você acha que eu estou me sentindo muito bonado aqui Ouro Aqui tem o que? Ahn Só, né? Beleza Agora ele está com a luz aqui Aí Tacar a luz nessa Bola aqui Faz aparecer um fantasma E aí, fantasma Ahn Neniz entupido Quem é você? Essa aqui Ela chama Miero 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 em japonês É tipo Ver Então ela vê E Você trazer coisa De outra pessoa Ela consegue saber Como que essa pessoa está Ou seja A gente vai ter que procurar Alguns itens do Mario Né? E trazer aqui pra ela Pra ela Falar pra gente Como que o Mario está Só isso Né? Pelo menos a gente sabe Da existência desse fantasma Ok, vamos entrar aqui Wow Ó, aqui esse fantasma Só dá pra ver Pela luz Luz não Pelo reflexo E se não me engano Aqui tem um fantasma azul Aqui ó Não tem Bitch Falou Deve ter fantasma azul Aqui em algum canto Cara Bitch Morra Bitch Aqui Não Ah, vou matar ele então Vem cá Ai, bicha Ó, reflexo Se liga no reflexo Aqui Ei Ei Ah Acho que eu tô bom Cadê o próximo? Ih, são dois Ó o que eu faço Com esses dois Aqui ó Ó, ó Duke Ui Ui Yeeey Tá fácil Acho que eu Fiz curso pra isso aqui Ó, bitch Bitch Vem cá Aí Ó Zugar o último aqui Acho que esse é o último Acabou Aê Beleza Antes de mais nada Deixa eu sugar isso aqui Deixa eu sugar isso aqui Deixa eu Libertar o fantasma aqui 40 Vem cá, bitch A porta não destrancou Ela só destranca se eu abrir esse baú aqui Esse baú Vai ter uma coisa Da hora Vou abrir aqui pra vocês E aí Essa é a medalha De fogo E ele vai colocar onde? No cu Imagina fogo no cu Ai, caralho Ah Vamos mostrar pra ele o que é isso aqui Hum O que é isso? Medalha de fogo Hum Isso aqui então Com essa medalha Você consegue Sugar Os foguinhos Que tem aqui E a partir daí Cuspir fogo Pelo aspirador Você vê né Que da hora Ele cospe fogo É aqui ó Então aqui já tem fogo Já aqui ó Vamos sugar o fantasminho de fogo Vem cá Pronto Aí aparece o ícone de fogo né Aí só pensa Yoga Fire Merdo Hadouken Ah não aparece no espelho Hadouken Isso é um Hadouken né Tá beleza Então a gente viu aqui Então vamos botar fogo aqui Nessas velas aqui Botou? Botou Aqui Beleza abriu Vamos botar fogo aqui também Botei aqui Botei aqui Aqui também E aqui O que aconteceu? Apareceu a chave aqui Aqui Yey Chave vai ser lá do canto esquerdo É do canto esquerdo mesmo Eu vou lá Antes Porque de qualquer forma Eu tenho que voltar lá ainda Eu vou ver se tem Fantasma azul hein Yey Só Ai caralho Morceguinho ali de boa Parado Deve ter fantasma azul aqui Em algum canto Fantasma azul Ah Bitch Essa aqui é a sala de lavagem Essa porta não abre Viu? Toma cuidado Sai daqui Eu quero esse Sai daqui Eu quero esse Olha o boné do Mario Peguei o boné do Mario Foi Joe E aqui Aqui Ah velho Não quero ser Morra Eu achava que aqui tinha um fantasma azul Morra Sugar você já Pra acabar com isso Ok Sugar você também Você Cê Vida curta Falou Imagina os fantasminhos Tá tudo espremidinho Lá dentro E aí E aí Ah bitch Me larga Tchê Ui Toma cuidado Toma cuidado E aí Galera Aqui não é pra vocês não Mano Tem pra vocês não Antes de mais nada Eu vou abrir isso aqui Que vai voar um monte de coisa Ok Suca o dinheiro Come on baby E agora vem o fantasminho Nem vem Aqui O vídeo gosta de mexer na vassoura né Aí Agora sim Foda que essa Essa sala é pequenininha Vem cá Não foge Não foge Aí Good Ó já tá com 10 já Beleza Vamos entrar nessa aqui Sai Sai bola Aí Aqui é certeza que tem Aqui é certeza que tem Mas não lembro onde Aqui 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 é Safira Beleza Hum Ou aqui Será que é ratinho Ratinho de ouro Vamos ver aqui direito Não tem nada Ué Estranho cara Aqui Não Ó Dá uma olhada Esse ratinho Onde ele vai Ó Ó Ah o bitch Ele tá vindo pra cá né Ah saiu dali ó Aqui Cadê Aqui Né Hum Vamos Já que eu vou ter que voltar aqui depois Deixa quieto Eu vou Vou fazer o que eu tenho que fazer aqui E A partir daí Eu vejo aquela Ratoeira Ratoeira não Aquele buraco de rato aqui Aí já finaliza essa parte Ok Ok Cadê aquele Candelabro Candelário Como chama aquele bagulho Velho Ei baby Cadê você Aqui Sai Chacabra Aê Cadê o que hein Agora ele fica animado Porque viu fogo Mas Eu já sei Pra onde isso Fantasma vai Ele vai Dar pra aquela sala que a gente tava Aquele é o mordomo né Da casa Chega aí Joe Mayday 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 Ó Coração Meu coração Não sei Não sei porquê Ó Yay Aí apareceu Aí Ó o que vai fazer Senta aí E vai sentar no fogo Mano Fogo no cu Literalmente Literalmente Ui De primeira Baby Sugame Foda que Eu levei porrada Do bicho né Ah Fica grande Por favor Aí Pra eu sugar Os bagulho aqui Ok Very good Hum Vamos abrir isso aqui Yay Chave Ok Essa chave aqui Da onde que é Da Ah tá Beleza Aí vamos ver O Fantasminha daqui Acho que tá nessa Aqui Aí 40 de vida Tá tranquilo Yahu Pronto Aí tá de boa hein Tá com quanto já 11 Agora vamos ver Aquele buraco de rato Na parede ali Você tira a foto dele Você é sugado E aqui tem um monte de coisa Linda Vem cá baby Aqui é a sala secreta Se você for ver no mapa Olha lá Tem uma sala secreta Que não tem porta Aqui ó Né Aqui ó É assim que entra aqui Se não me engano Velho Eu tô falando isso pra toda sala Se não me engano Tem Fantasma azul aqui Aê Vamos Ligar esse troféu Nada Foguinho aqui Nada Aqui Ó Ouro Hum Eu vou abrir esses aqui De cima Primeiro Manei 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 Ok É aqui Ih 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 Vou sugar esse monolo aqui Coração de gelo Isso aqui você tem que Atirar fogo nele Né Pra poder ver o coração Do fantasma Ok Qual que eu vou Vou esse Da direita Aqui Nobari Nobari Vou esse da esquerda Então Dá pra matar o fantasma Só jogando fogo Nele Né Será que aqui Aqui é money 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 Aqui Outro Falou Fica aí Ih Nubi E esse Baldo Meio aqui Ai Pronto Morra E arroi E aqui Outro Ai Vem cá baby Você não tem chance Fuck Puxa muito rápido Ok Então essa sala aqui Tinha um monte de segredinho Vamos abrir esse baú aqui Ui Vamos sugar primeiro As moedinhas Oh fuck Era pra sugar as moedinhas Primeiro Ah As barras de ouro ali Uh Era pra sugar as primeiras moedinhas Porque elas somem né O resto não Ah Que bostinha Beleza cara Ah só Vamos Catar o fantasma E Festa Acaba já essa parte Beleza então É isso aí Valeu por ter assistido esse vídeo E até amanhã Né Então Hoje é esse vídeo E Vai ter outro também O Metroid Desculpa Vou botar em dia Ok Ok então Então é isso aí Bye bye Ho Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri